Procurando miniaturas que você não encontra em lojas, chega de correr, chega de se frustrar, né? M-Minis BR lá no shop.com.br está em parceria com o canal Driver. Lá você encontra miniaturas nãoperdem os lotes e também tem acesso ao exclusivo cupom AmigosRotWheels, onde você a cada 10 miniaturas, você acaba recebendo 10 reais de desconto e pode não pagar o frete, ou seja, isenção total do frete. Acesse link na descrição, né? Canal Driver em parceria com o M-Minis BR e o cupom AmigosRotWheels. Fala em Drivers, eu sou o Mark do Canal Driver. Se você é um driver maneiro, já deixa aquele like rasgado aí embaixo. Se você é um novato no canal, metralha o dedo no botão de se inscrever para não perder mais conteúdos. Ativem os sininhos também, né? E siga a hashtag AmigosRotWheels, né? Hoje o programa nós vamos falar aí de mais um Haoc. Sensacional, meu, muito obrigado. Fico até feliz aqui. E, então vocês já sabem, peguem a tua caneca de gasolina aditivada V-Power e roda a vinheta. Fala em Drivers, então hoje mais um vídeo aí especial aí que a gente vai falar de mais um Haoc. Pra você que é novato e não sabe o que é Roca, eu falo no final do vídeo. Então acompanha aí o que nós vamos comentar sobre hoje. Então, sobre um presente, né? Quem nunca foi colecionador aí e ganhou o presente de um amigo, né? De alguém que saiba que você coleciona, pensou em você e acabou ir presenteando com alguma miniatura, né? E hoje nós vamos falar de mais uma aí. Acabei sendo surpreendido aí novamente. Eu sempre sou surpreendido quando eu ganho presente dos amigos, né? É uma coisa que me faz bem, é uma coisa que me faz, me deixa sempre pra cima, né? E que me faz acreditar ainda nesse hobby. Porque a gente tem tantos problemas lá no mundo, lá fora, né? E eu vejo muitas vezes, me deixa triste também as pessoas dentro desse mundo de colecionismo. Só relatando os problemas que tem, porque tem gente problemática também que coleciona e acaba estragando o hobby. Mas você deve sempre direcionar a sua atenção pras coisas positivas, né? E eu sempre faço isso, por isso que eu estou aqui nesse canal com vocês. Então, aqui nós vamos falar do Lancia Delta Integrale. Essa aqui que é a segunda versão, né? Que saiu desse ano, do esperado da First Edition desse ano, né? É, que ficou na cor preta, né? Inicialmente eu não dei tanta atenção à cor preta, mas eu acabei sendo surpreendido aí positivamente com esse presente aqui sensacional, porque o preto está destacando bem aqui os patrocinadores, né? Da própria miniatura, né? Essa miniatura que estreou em 2021, esse ano. Saiu aqui na Baja Blazers, coleção de 10, essa número 6, né? E é uma miniatura muito esperada, né? A Rock Wheels acertou aí, categoricamente, em lançar aí esse veículo aqui que fez parte da minha infância, lá dos anos 90, né? Já que era um monstro isso aqui, viu, pessoal? Esse 4x4 aqui era um monstro aí do Grupo B de Rally, né? Que eram carros insanos aí. Era um carro muitas vezes muito mais potente que os esportivos luxuosos da época, né? Mas o pessoal não dava tanta atenção, porque a potência desses veículos eram omitidas, né? Se dizia para a mídia que tinha muito menos do que realmente eles tinham de verdade, né? E esse veículo aqui é insano, pessoal. Foi o auge aí da Lancia. A Lancia que ganhou bastante aí no final dos anos 70 para 80 aí o Grupo B de Rally, né? Rivalizando com o Audi 4 aí, o que inventou realmente, né? O 4x4, né? E esse preto aqui veio de real que essa miniatura está sensacional. Pela grafia, bem feita, né? Imitando aqui uma espécie de veículo que correu na época de Rally. Traz aqui os patrocinadores do Michelin. Sparko aí, que o pessoal conhece muito de Veloz e Furiosa, né? Aqui os freios Bilstein, né? Sensacional. O número 6. Aqui o logo aqui da Lancia, né? Integrale aí. Sensacional. E traz aqui também, ó. Além de trazer essa grafia lateral, traz também os faróis e a seta aqui, até o milha, né? Uma coisa aqui que poderia ter perdido aí o... Poderia não ser adicionado, já que tem tanta grafia lateral, né? Infelizmente, porém, na parte de trás não tem, mas está bem detalhado, né? Veio as marcações aí para, se você quiser detalhar, fazer, né? Como toda mainline, chassi em plástico, pneus em plástico duro e carroceria em metal. Ele vem com os vidros vazados, tem retrovisor. Tem o limpador aqui no vidro, né? Uma coisa bem legal. E apesar da miniatura ser preta, tem teto solar também, né? Sensacional aí. Miniatura que, com certeza, dá um destaque aí se você pôr no porta-nicho, na sua coleção. Com certeza é uma miniatura obrigatória, assim como a branca, né? A partir de trás aí, padrão de 2021, né? Tenho também a branca. Tem também a branca, mas já fiz a customização aí. Se vocês quiserem saber sobre os Decais aí, está o link aí embaixo de Alessandra Signis Decais aí. Você compra direto lá com ela, né? Decais sensacional, capaz de moldar a miniatura, como eu fiz aqui, né? Essa aqui era a branca dessa daqui, né? E essa aqui eu comprei, essa miniatura também comprei lá no M-Minis BR. Está o link na descrição aí também, se você quiser adquirir miniaturas com ótimo preço. E você acaba não perdendo o lote e acaba também ganhando frete grátis também. Dependendo de quantas miniaturas você compra, você até ganha miniatura também aí de graça. Tá ok, pessoal? Então, como eu falei no final do vídeo aí, o que significa aí miniatura ganhar de presente, né? Então, é o chamado HAOC, né? Random Act of Kindness, né? Ou ato voluntário aí de bondade, né? O que seria para nós aqui, quando você recebe um presente sem nenhum interesse, simplesmente porque você pensou numa pessoa, você sabe que ela gosta de miniatura, e no entanto, resolveu presentear. Então, meu muito obrigado aí, Guilherme, mais uma vez, que feliz aí, um presente. Então, se você não mais, meu muito obrigado. Obrigado a vocês também que acompanham sempre o canal, e fazer uma menção honrosa aqui, que eu esqueci no vídeo de 900 inscritos lá, falar sobre o Raune Miniaturas também, que atingiu aí 600 inscritos no canal. Meus parabéns também, perdoem aí por eu não ter citado lá no outro vídeo, tá ok? Então, não mais, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, e a gente se vê até a próxima.